Nossa, tá acabando a bateria da câmera. Moiou. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero fazer um vídeo respondendo as perguntas que vocês me enviaram lá na aba Comunidades do canal. Caso você não viu, porque você não é inscrito... O que eu vou fazer, né? Mas antes de a gente começar, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, eu vou mostrar um pouco pra vocês como que funciona o aplicativo. E logo depois você baixa ele, beleza? Tá combinado. Nossa, já combinou comigo. Bom, se você curte futebol, você tem que ter esse aplicativo agora no seu celular, tá? Você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular. Não precisa mais ficar pesquisando na internet nem nada. Eu vou abrir o aplicativo aqui pra mostrar pra vocês rapidamente. Essa é a aba principal do aplicativo, tá? Aqui vai aparecer notícias do mundo inteiro... Ai, passa um caminhão bem agora na rúdica. Essa é a aba principal do aplicativo, tá? Aqui vai aparecer notícias do mundo inteiro e também dos times que você segue. Tem quantos times você quiser seguir, dá pra você seguir, tá? Se você quiser seguir 10 seleções, 10 times, 10 campeonatos, tem como você seguir tudo isso e vai aparecer tudo aqui na aba principal, tá? Aqui na aba principal tem vídeos pra você ver vídeos que tá acontecendo nas redes sociais do mundo inteiro também, ó. Tudo que tá acontecendo, você vai ver vídeos aqui, ó. Carrega super rápido. E aqui do lado tem a aba transferências. Dá pra você ver rumores e também transferências confirmadas do mundo inteiro, tudo no aplicativo, tá? Eu não vou mostrar tudo dele porque eu quero que vocês baixem aí e conheçam mais. Fora que agora tem como você assistir o Campeonato Alemão, a Bundesliga, de graça e ao vivo no aplicativo. Isso. Se você não tinha motivo ainda pra baixar, você agora tem. Tem como você assistir o Campeonato Alemão de graça no aplicativo. Só isso, só. Então baixa aí, primeiro link na descrição, pega iOS e Android e é de graça, cara. É de graça, não custa nada. Baixa aí o primeiro link. Bom, agora vamos pro vídeo de hoje que eu vou responder algumas perguntas que vocês colocaram lá na aba Comunidade, que já faz um tempinho que eu pedi, mas... É, eu tô trazendo agora, né? Deixa aí rápido que a câmera, a bateria da câmera tá acabando, então vai... Nossa, vai acabar no meio do vídeo, fica vendo. Bom, vou começar. Pelo que eu vi aqui, cara, só tem perguntas de Portugal, tá? Então já vamos com essa mente, já vamos esperar que é só perguntas sobre Portugal. O Thiago Ribas perguntou, se você vier a Portugal, qual cidade gostaria de visitar? E só pode escolher uma. Então ele já colocou uma opção, ele falou, mano, só uma. E pediu um abraço, um abraço pro Thiago Ribas. Cara, se eu fosse pro Portugal, se eu pudesse visitar uma cidade... Caraca, aí complicou, aí complicou o neném. Cara, eu vou escolher Guimarães, porque eu fiz um vídeo um tempo atrás do... Reagindo a torcida do Vitória de Guimarães, né? E aí o clube compartilhou no Facebook, tudo. Então eles falaram, seja bem... pode vir pra Guimarães, você é bem-vindo. Então eu queria conhecer Guimarães, né? Aí pronto, escolhi uma. GamesErt perguntou, tem sua família em Portugal? E mandou um abraço, abraço pro GamesErt. Rapaziada, não tenho família nenhuma em Portugal, tá? Essas são as perguntas também que o pessoal faz bastante, porque como eu faço vídeos voltados pro conteúdo português, muita gente pergunta, ah, Tiz, já foi pra Portugal? Já tem família em Portugal? Rapaziada, não tem nenhum familiar em Portugal, tá? Tem um amigo que mora lá agora, porque ele fez o exército comigo e mudou pra lá. Mas é só isso que eu tenho. O Rodrigo Mendes perguntou, qual o melhor time de Portugal pra você? Abraço. Pra mim o melhor time de Portugal é a seleção. O Cardantas perguntou, qual o teu maior sonho pessoal ou profissional? Abraço. Abraço pro Cardantas. Maior sonho, maior sonho, acho que eu não sei ainda o que eu tenho. Eu tenho metas, né? Metas pra vida profissional e pessoal. Ah, meu sonho era um dia poder viver do canal, né? Mas acho que ele tá muito distante e eu gosto do trabalho que eu faço, né? Pra quem não sabe, eu sou operador de caixa, trabalho num caixa de mercado. E eu gosto do que eu faço, mano. Mas eu queria um dia viver do canal. E as metas que eu tenho é a próxima é comprar uma motinha. Vocês vão ver futuramente, ano que vem, talvez o canal vai ter vídeo aí com moto. Vamos ver, vamos deixar, né? Vamos deixar no ar. O KevinEL92 perguntou, qual jogador da seleção portuguesa você levava para a seleção brasileira? Sem contar com o CR7. Abraço de Portugal, tamo junto. Tamo junto, Kevin. Aí é difícil. Eu já escolhi o CR7, né? Porque é óbvio. Mas vamos pensar, vamos pensar. Eu ia escolher o João Félix porque ele é uma promessa. Porque é um moleque muito jovem e tem muita coisa ainda pra dar, né? Cara, eu escolheria o Bruno Fernandes. Porque pra mim o Bruno Fernandes joga muito. Luiz Ricardo perguntou, qual é a melhor cidade de Portugal para você? Cara, eu nunca fui pra Portugal. Eu nunca fui pra nenhuma cidade em Portugal. Então, não tem como eu dizer qual que é a melhor. Mas o que eu tenho muita vontade de conhecer é a Ilha da Madeira e o Açores. Claro que também que eu quero conhecer Porto, Lisboa, Braga, Guimarães. Tem um monte de cidade que eu quero conhecer. Mas a melhor mesmo, não tem como eu saber. Eu nunca fui pra lá. O Céu Silva perguntou, você algum dia sonha em ir pra Portugal? Manda salve, salve pro Céu. Cara, sonho demais. Eu tinha a meta de ir pra morar um dia, né? Talvez em 2021, 2022, talvez, né? Mas eu acho que pra morar, agora não. Vamos ver mais pra frente. Porém, eu tenho vontade de visitar. Quem sabe, né? Um dia eu visite, ano que vem ou no outro. Mas eu tenho algumas metas, alguns sonhos que eu quero conquistar antes pra depois fazer isso. Só se alguém me convidar, né? Tipo, um time, alguma coisa. Vem, tio, eu pago tudo. Aí eu falo, opa, tamo indo. O Francisco Neto perguntou, qual é o seu hino de Portugal favorito, cara? Pra falar a verdade, eu só vi três hinos até hoje de Portugal. Que é o... Quatro, né? O da seleção, mas não vai contar. Que pra mim é o mais bonito, mas vocês querem que eu responda de time, né? Tem o do Porto, o do Benfica e o do Sport. Foram os três hinos que eu vi, tá? Eu não vi dos outros times, então não tem como eu falar dos outros times. Desses três que eu vi, tirando a da seleção que eu acho muito bonito, eu acho a do Porto mais bonito. Desses três, tá? E, cara, é um hino. É gosto também. Não tem um... Ah, tio, você gosta do Porto. O Guilherme Camões perguntou, em um campeonato entre PT e BR, quem acha que ganha? Corinthians. De lavada. O Stormy Guerin perguntou, de onde surgiu esse seu gosto de ir por Portugal? Cara, é uma pergunta que eu já fiz alguns vídeos respondendo especificamente ela, tá? Dá uma pesquisada aí no canal, por que que eu gosto de Portugal, é um negócio assim. Mas, resumindo, cara, foi do nada, por causa de alguns vídeos que eu reagia, começou a aparecer muito português, aí começaram a pedir pra eu me conhecer os youtubers de Portugal, e aí eu comecei a entrar nessa comunidade de Portugal, e aí, cara, foi surgindo tudo. Então, tem um vídeo específico pra essa pergunta, tá? Dá uma olhada aí no canal. Bom, rapaziada, esse é o vídeo, tá? Respondi algumas perguntas de vocês aí. Como eu falei, todos voltados pra Portugal, porque eu já tinha visto um pouco por cima, e a galera tudo inscrito de Portugal, então a dúvida de vocês é referente a Portugal, tá? É, eu pedi essas perguntas há um mês atrás, cara, e só agora eu respondi. Bom, se você quiser participar das próximas perguntas e aparecer aqui no canal, é só você se inscrever aqui no canal e ficar de olho na aba Comunidade, que eu vou postar o próximo pedindo perguntas pra vocês lá na aba Comunidade novamente. Então, se inscreve aí no canal e dá uma olhada que eu vou pedir lá também, tá bom? Me segue no meu Instagram, que tá na descrição, é Thiago Lanao Tic, segue lá que é muito importante, às vezes eu também faço as perguntas lá, então você tem que ficar de olho nessas duas redes sociais. Aqui no YouTube você tem que se inscrever e me siga no Instagram lá também, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo e fui! A bateria da câmera aguentou, hein? Milagre!